That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tu acha que o homem foi pra Lua? Sim. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Como tu sabe? Não sei, só vi pela televisão. Pelas reportagens da NASA lá dos Estados Unidos. As evidências é muito grande que o homem tá além de tudo, né? Eu acho que ele foi pra Lua e ele vai a muito mais. Há 48 anos, telespectadores do mundo todo assistiram ao vivo a ida do homem à Lua. Mas fotos e filmagens veiculadas do evento foram contestadas por alguns. Eles acreditam que tudo não passou de uma grande fraude planejada pela NASA, a agência espacial americana. Nós tentamos falar com o autor de um dos sites que defende essa teoria, mas não tivemos sucesso. Mas para a comunidade científica, não há dúvidas de que o homem foi à Lua. E o técnico do Laboratório de Astronomia da PUC, Marcelo Brickman, desmistifica alguns argumentos dos conspiracionistas. O projeto Apolo envolve quase uma década de esforços. São milhares de pessoas ali envolvidas. E se às vezes na nossa casa guardar um segredo já é algo difícil, né? Imagina num lugar onde milhares de pessoas circulam. Então se houvesse realmente alguma mácula sobre essa farsa, poderia talvez durar um dia, dois dias, uma semana, com certeza não 48 anos. Um dos indícios de fraude apontado pelos conspiracionistas é a bandeira tremulando nas fotos. Eles argumentam que, por não haver atmosfera e, portanto, vento na Lua, a foto seria uma encenação. A bandeira é uma haste, que ao ser fincada, essa haste acaba vibrando e transmitindo essa vibração para tudo aquilo que está grudada, está amarrada a ela. Se hoje a tecnologia, se hoje temos os celulares, os computadores, se hoje temos os materiais que dispomos no nosso dia a dia e às vezes esquecemos a origem desses materiais, eles tiveram o seu primeiro passo, o seu primeiro tentativo, a sua talvez descoberta nessa conquista espacial.